Olá, meu nome é Cíntia Barros e sou a nova professora de CFB de vocês. E é com imensa satisfação que eu inicio com vocês algumas revisões de alguns tópicos que já foram abordados anteriormente. Tá bom? Então vamos começar. Vamos começar com o estudo de ciências que fica nas páginas 14 a 19. Durante o estudo de ciências da natureza, nós vamos perceber que muitas investigações científicas podem ser feitas no dia a dia e por qualquer pessoa. Vamos relembrar que o tempo provoca mudanças. E quais seriam essas mudanças? São as transformações ao longo desse tempo, são as mudanças na paisagem e na sociedade. Essas transformações ao longo do tempo, elas podem ser percebidas ou observadas através de períodos ou anos, por meio de paisagens e objetos como carros e roupas, que pode ser claramente percebido pelas imagens abaixo, de como era uma determinada época e nos dias atuais. Já as mudanças na paisagem, elas estão em constantes transformações. E muitas delas são promovidas pelo próprio ser humano. E como é que o ser humano participa dessas tais transformações? Geralmente através do desenvolvimento de áreas urbanas, plantio, de desmatamentos de florestas e também com a canalização de fios e etc. Porém, muitas transformações que ocorrem no planeta não têm interferência do ser humano. E sim, são transformações naturais. Um exemplo são as transformações de ilhas, as rachaduras no solo por causa de um terremoto e de clareiras em mata provocada pela queda natural de uma árvore. Aqui nós temos dois exemplos, que são as rachaduras no solo provocadas por um terremoto e a clareira da queda de uma árvore, que já foi mencionada. Já as mudanças na sociedade, elas podem ser observadas de que forma? Geralmente, elas são observadas através de imagens antigas que retrapavam o dia a dia das pessoas que viviam há 100 ou 200 anos atrás. Vamos ter exemplo de imagens a seguir, que é possível analisar claramente como as pessoas se vestiam, como elas se penteavam e como eram seus meios de transporte na determinada época. Assim, nós podemos estar fazendo uma análise de diferenças de cultura, de costumes para uma determinada época e para os nossos dias atuais. Bom, aqui são as imagens que nós podemos estar observando e analisando e verificando que, em uma determinada época, se vestia de um jeito que é diferente dos nossos dias atuais. Nos penteávamos de um jeito que é diferente dos nossos dias atuais. Dos veículos utilizados, não tinha toda a nossa tecnologia atual. Então, aqui fica a nítida diferença de uma determinada época para os dias atuais. Nós temos que ter consciência de que a sociedade passa constantemente por transformações decorrentes justamente pelo desenvolvimento da tecnologia. Antes, nós só nos comunicávamos através de telegramas e cartas. Esses eram alguns meios de comunicação mais utilizados pela sociedade na época e que hoje já foram inventados telefones fixos, telefones celulares, nossos computadores e a internet, nos quais são os nossos meios de comunicação atuais. Os avanços tecnológicos em linhas gerais podem contribuir para o desenvolvimento e a melhoria da qualidade de vida da sociedade em si. Porém, a cultura e a tradição dos povos também precisam ser valorizados e preservados para que haja acesso aos costumes antigos por parte das gerações atuais que são vocês e das gerações que ainda estão por mim. Aqui, essas imagens, elas mostram exatamente como eram os meios de comunicação atuais, como eram os meios de comunicação antigamente e os atuais. Nós utilizávamos o telegrama, utilizávamos a carta escrita, que hoje é substituída pelo e-mail. Esse seria o nosso aparelho telefônico antigamente, que é bem diferente dos nossos atuais. Esse é o nosso telefone fixo, que quase todo mundo tem acesso. Nossos computadores e, finalmente, a nossa internet, que é hoje de fibra óptica. Porém, um dia ela já foi internet de escada e que não tinha tanta eficiência e rapidez como a nossa atual. Bom, aqui a gente finaliza esse primeiro tópico com uma breve revisão e darei um prosseguimento aos demais tópicos que já foram abordados com outros vídeos. Tá bom? Até logo! Tchau!